Bom dia pessoal, estamos aqui na Modeling Merchandise, estamos a receber uma nova máquina de bordar. Estão agora a descarregá-la, vamos acompanhar aqui um bocadinho esse processo. Acompanhem! Ainda vai demorar um bocadinho, há meses espantuzos por todo lado. As boas notícias é que a partir de agora vamos conseguir começar a fazer os bordados aqui na empresa. Ou seja, vamos trabalhar com mais rapidez, vamos começar a conseguir garantir prazos de entrega para bordados, que é algo que tínhamos bastante atipulado até agora. E é algo que só pode ser positivo para nós, para os nossos clientes. E de certeza que toda a gente vai ficar bastante satisfeita com esta nova mudança, com este acréscimo. Vamos acompanhar. Vamos lá. E aqui está ela. Uma uvinha. Vim diretamente aos Estados Unidos. E aí? Se calhar enquanto estão a descarregar e a abrir, a tirar estes 500 mil parafusos, estamos a dar uma voltinha aqui para esta edição, para mostrar como é que funciona, como é que é um dia aqui na Malvin. Vamos ver a serigrativa. Vamos ver que estão nas stretch shirts. Aqui vão reparar, vamos começar se calhar aqui do início. Damos primeiro uma primeira camada de base acinzentada, isto se chama-se um bloqueador de sublimação. Como as stretch shirts têm bastante poliéster, temos de limitar esta camada que é para não sublimar, que é para não haver defeitos depois na inversão. Esta camada vai passar ao quadro de branco, onde se calhar vamos conseguir ver aqui, vai dar a camada final de tinta, ficando a camisola pontinha. Aqui está. Aqui está. Vamos agora dar aqui só um pouco. Aqui está. E aqui está, vamos de novo lá fora ver como está a correr o desempartamento, para a spawartização, como quiserem chamar, e já saíram mais umas placas. Se não é um processo que vai demorar umas horinhas, eventualmente faremos posteriormente mais uns updates, não necessariamente indiretos, mas vamos ver que está aqui para esse lado, ou seja, não dá sequer para levantar para vos dar uma pequenina vista de olhos. Vamos ver se não é um pouco. Vou... E é isto por agora, podem ver aqui um bocadinho da empresa, nossa entrada, é onde tudo acontece, é onde fizemos o vosso merchandise, é de que saem todos os dias dezenas de encomendas. Temos por isso, como é óbvio, todos os nossos clientes são extremamente importantes e esta compra desta máquina é mais um passo, pensamos nós, na direção certa, para vos poder fornecer o melhor serviço possível, o mais rapidamente possível, com qualidade, obviamente. Por isso, muito obrigado pelo vosso interesse, muito obrigado por nos fazerem continuar a crescer ano após ano, estaremos aqui para tudo aquilo que vocês precisarem, será sempre um prazer. Obrigado.